Professor José Castiano, é um prazer ter-me novamente aqui em Coimbra, junto com o SES e no âmbito do projeto Alice. Esta tarde vai fazer um seminário avançado do Alice, teremos a oportunidade nessa altura de ver o que é que nos vai trazer e de colocar um conjunto de questões e de ter uma discussão. Neste momento encontramos-nos aqui para discutir o livro que acabou de ser lançado em Moçambique e que vai ser agora lançado esta tarde aqui no SES, que é este livro da filosofia africana da sagacidade à intersubjetivação. O professor José Castiano é professor na Universidade Pedagógica de Moçambique, vive em Maputo, é doutorado em Sociologia pela Universidade de Hamburgo e é presidente da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa. Temos tido muitas discussões, temos estado próximo do projeto Alice e de algumas das questões que temos vindo a discutir aqui. Antes de entrarmos mais nas questões concretas do livro e nos seus desenvolvimentos na área da Sociologia e da Filosofia, a questão que eu lhe coloco é um pouco que se nos apresente o seu percurso, como é que vai para a Sociologia, como é que faz este caminho entre a Sociologia e a Filosofia, no fundo é como é que chega a este livro da filosofia africana. Muito obrigado, acho que essa é uma boa oportunidade para me fazer conhecer. Olha, é o seguinte, de facto eu fiz o mestrado em Filosofia na Alemanha e o meu doutoramento foi em Educação, abordado em uma perspectiva filosófica. A ideia de que fiz Sociologia sai de um equívoco e que eu, depois de fazer a minha formação, regresso para Maputo, e lá, a primeira turma que eu dou, depois, principalmente, são turmas de Sociologia, eu dava teorias sociológicas. Então, de facto, dei epistemologia das sociedades, ou epistemologia social, como se chamava. E daí saiu sempre a ideia de que é um sociólogo. Mas isso não faz mal. Agora, indo em conta da sua pergunta é o seguinte, quando eu estive a fazer o mestrado na Alemanha, foi numa altura em que a Alemanha virou, eu estava no Oriente, portanto, em Noibrandemburgo, a estudar, e foi em 89, 90, quando a Alemanha unificou-se. Então, veio um professor, o professor Christian Neugebauer, para nos dar a filosofia africana, porque os nossos professores, de repente, ficaram no desemprego. Então, tiveram que importar em parte dos professores. Esse professor, Christian Neugebauer, que é austríaco, veio dar-nos filosofia africana. Foi a primeira vez que ouvimos falar de filosofia africana. Então, falou de Untonji, Oruca, Quasuiredo, Shekantadiop, todos esses filósofos. Então, o meu primeiro contato com a filosofia africana, vamos dizer assim, foi nos anos 90, em 1990 mesmo. O segundo, que é importante para perceber o percurso, é que, quando volto a Moçambique, quando começo a ensinar filosofia, achei muito sisudo ensinar Kant, Hegel. Em nenhum momento nós tínhamos um momento específico para ensinar os pensadores africanos. E depois, também, o que os alunos exigiam de nós, era que, em algum momento, nós também falássemos do pensamento africano, da filosofia africana, porque dava a impressão que não havia nenhum pensador. Foi quando eu fui ao encontro do Oruca. Primeiro, através de leituras intensas, mas, segundo, fiz uma viagem mesmo para fazer uma investigação antropológica lá no terreno, à Universidade de Nairobi, e fiquei duas semanas a investigar como é que o Oruca viveu, a quem ele ensinou, como é que ele escreveu os seus livros, fui à família, conheci o filho, a esposa, a viúva, não é? E todas as circunstâncias da vida. Então, fascinei-me com esse projeto que ele teve. Ele viveu numa altura em que se devia afirmar a filosofia africana. Então, todo o trabalho dele foi afirmar que esta filosofia é válida, também, e que pode ser ensinada nas universidades. Então, é por isso que ele faz esse todo grande projeto que ele denomina Sabacidade Filosófica. Neste livro, assumo, precisamente, essa ligação ao Oruca, ou der Oruca, e à filosofia da sagacidade africana. Mas, de alguma forma, propõe-se a superá-la. E propõe-se a superá-la no sentido, não só de reconhecimento dos saberes africanos, e não só do reconhecimento da existência de uma filosofia africana, mas, mais do que isso, da existência de conhecimentos que podem ser conhecimentos que servem para responder e para entrar na discussão dos problemas globais, dos problemas universais. Não são questões que interessam só ali ao local. Eu gostaria que nos explicasse um bocadinho dessa... se eu interpretei bem, se existe mesmo esse interesse na superação, um pouco, da filosofia da sagueza, e em que medida é que acha que essa superação deve ser feita, e que a fez neste livro. É o seguinte, eu disse antes que o Oruca viveu numa fase muito interessante, que é uma fase da fundamentação da filosofia africana, juntamente com o Tonj e outros. Então, o particular do Oruca foi ter reconhecido a existência de dizeres filosóficos por trás dos provérbios, por trás dos hábitos e costumes. Mas, ele até esse ponto seguia aquilo que era a herança da antropologia, que de qualquer modo perguntava-se se dentro daquilo que são os dizeres africanos já havia alguma filosofia. Recorde-se do Tempels, que escreveu a filosofia Banto, em que ele chega a afirmar que os africanos também têm uma filosofia que é baseada na força vital. Então, o que o Oruca faz é aderir a isso, a esse movimento de buscar aquilo que são filosofias dentro dos saberes locais, dentro do saber indígena, mas ele subjetiva o conhecimento, quer dizer, enquanto que o que o Tempels fez foi fazer uma filosofia quase sem filósofos, ele fez entrevistas, etc., procurou informantes entre os balubas, mas esses informantes só estiveram na categoria de informantes e nunca apareceram eles próprios a serem construtores de conhecimento. O que o Oruca faz é exatamente um caminho contrário, dizer, atenção, não vamos deitar o bebê com água fora, isso referindo-se à crítica que o Antônio faz ao Tempels. Então, para mim, o Oruca foi figura central neste sentido de chamar a atenção para a existência de sujeitos epistêmicos dentro das culturas africanas. Agora, quando fala em superar, em que consiste? O que o Oruca faz foi encontrar o sujeito, mas de novo os encerra num passado. Ou seja, ele foi perguntar sobre os hábitos, sobre os costumes, sobre a religião, sobre as tradições, encontrar explicações entre esses velhos, sobre alguns fenômenos locais tradicionais. Então, o que eu faço é um pouco um caminho contrário. Eu não estou interessado nesses sábios, em relação ao que eles sabem das suas culturas, mas até que ponto eles são, vamos assim dizer, cidadãos do mundo. Ou seja, a sua experiência com a colonização, com a modernidade, e de como é que eles próprios são críticos em relação ao fenômeno da modernidade, por um lado. Mas, por outro lado, também interessam a eles como sujeitos críticos das suas próprias culturas. Nós estamos sempre habituados que eles são embaixadores da cultura, então olham para as suas culturas de uma forma crítica, que a sua missão é defender a cultura. Mas, no meu caso, eu estava mesmo à procura de um sujeito crítico em relação à sua própria cultura, mas também em relação àquilo que são os programas modernos. Este livro é um livro que vem com um conjunto de entrevistas, que na linguagem aqui do projeto Alice, nós quase poderemos chamar umas conversas do mundo, com uma pessoa que faleceu há relativamente pouco tempo, que se chama o Alberto Viegas, ou o Velho Viegas, como ele era conhecido. E é precisamente na construção, este livro faz-se a construção de um diálogo entre os dois. Há duas questões que eu queria fazer em relação a isso. A primeira é como é que estabeleceu essa ligação com o Alberto Viegas, como é que aconteceu, e, por outro lado, se considera que o Alberto Viegas é um coautor do livro que escreve. O Alberto Viegas é pai do Mário Viegas, que é o nosso colega no Departamento de Filosofia na Universidade. Então, eu conheço o pai, que é o Alberto Viegas, através do Mário Viegas, nosso colega. Mas, deste conhecimento, saiu uma intensa troca de conversas, que foram anterior ao livro, e nem tinha na perspectiva o livro. E eu recordo-me que, uma vez, convidei ele para vir a uma conferência em Maputo, ele veio em Dampula, que era sobre os saberes locais na educação. Então, aí é que abriu-se o meu espírito para ele, dizer, olha, estamos esperando um filósofo. Por quê? Porque ele começou a nos contar uma história, se não for muito comprida, posso resumí-la. E a história é a seguinte, é que ele dizia que havia um país, uma aldeia, onde haviam só cegos, e, de repente, entrou lá um elefante, como ele dizia. E, então, colocava-se a questão de que os cegos queriam saber de que tipo de animal era esse, e como é que era o elefante. Começou um grande debate. Um grande debate. Alguns pegavam na orelha do elefante e disseram, não, esse elefante é como uma grande peneira. Esse animal é como uma grande peneira. Outros pegaram na tomba e disseram, não, ele é como uma cobra. É parecido com uma cobra. Outros agarraram essa perna e disseram, não, esse é parecido com um pilão. Então, começou um grande debate. E ele começou, assim, um debate sobre os saberes tradicionais locais. Então, isso era para dizer que, naquela conferência segundo ano, nós poderíamos debater muito, mas, no fim do dia, o que havia de prevalecer são aquilo que são as impressões que cada um tem, a opinião que cada um tem, ou seja, a forma como cada um vê o mundo. E devemos respeitar essas diversas formas. Então, foi a contribuição dele. O que isso disse a mim? Foi um indicador de que, afinal, não estava só perante um pensador que era representante, embaixador de uma cultura que é uma cor, mas estava perante um pensador que vai para além desta condição de nascer em uma determinada cultura, mas que respeita a cultura e parte desta cultura. Então, o meu conhecimento com Alberto Viegas foi mais neste sentido. Primeiro através do filho, mas também porque depois passei a convidá-lo para palestras. E também ele passou a ser membro do nosso conselho universitário, como o da sociedade civil. Então, a partir daí, estabeleceu-se uma grande amizade que resultou nessas entrevistas, com traço no meio. O Alberto Viegas parece-me ser... São extraordinárias as três entrevistas que traz aqui neste livro em que falam de uma série de temas que vai desde a religião à economia ao período de pós-independência em Moçambique, sobre não só a experiência do Alberto Viegas e sobre as suas vivências, mas a sua própria reflexão sobre as questões. E uma das coisas que eu achei mais interessantes é que os próprios escritos do Alberto Viegas que aparecem no final, e até algumas passagens das entrevistas, é o quanto o Alberto Viegas era aquilo que nós, das ciências sociais, chamaríamos o verdadeiro crítico pós-colonial, o verdadeiro crítico da colonialidade do saber. Eu não sei se quero fazer isso, mas eu gostava... Há uma história, que é uma história que cita várias vezes, portanto eu acredito que também tenha achado o mesmo interesse que eu, que é a do macaco e do peixe, que acho que resulta muito bem, que mostra muito bem esta parte do Alberto Viegas de criticar a forma como... O problema não serão, digamos assim, não é a diversidade, o problema está na arrogância de nós acharmos que nós temos o saber completo e que os outros saberes são incompletos. Portanto, há uma ideia de que todos os saberes são incompletos. Não sei se quer-nos contar essa história do peixe e do macaco e como é que foi a sua interpretação na altura, quando a ouviu e o que é que acha desta ideia do Alberto Viegas como um crítico pós-colonial ou descolonial? Duas coisas na sua pergunta. Primeiro é sobre a história. Ele conta essa história na segunda conferência que nós chamamos, em Nampula, a primeira foi em Maputo, mas essa segunda foi em Nampula, e que o tema era o papel das universidades nas comunidades rurais. Então eu fui convidado para abrir a sessão e ele contou essa história repetindo simplesmente, ele diz que era um macaco que estava a passear na floresta um domingo e quando passa de uma lagoa, perto de uma lagoa, vê que há um peixe que está a nadar também feliz, estava quente e calor, e quando em vez de sair cá para fora, tirava a água, entrava debaixo da água, etc. E o macaco pensou que o peixe estava a afogar-se. E então resolve tirar o peixe da água e vai dar umas voltas feliz de que salvou o peixe. E o peixe fica a morrer. Passado algum tempo, o macaco regressa, diz, olha, deixa eu ver o meu amigo a quem salvei, e o peixe estava morto. Então, segundo Viegas, o macaco afasta-se dizendo, pelo menos ele morreu feliz. Agora, isso era uma comparação que ele estava a fazer ao que o conhecimento moderno, neste caso veiculado pelas universidades, pode ser visto a partir de uma perspectiva da comunidade. Muitas das vezes as universidades africanas são uma espécie de elefante branco dentro daquele contexto de pobreza, etc. E dedicam-se a temas muito alheias ao meio, temas que são alienadas, vamos assim dizer, com Marx. A partir daí ele critica essa forma das universidades não irem às comunidades na perspectiva também de olharem como elas são. Mas muito mais do que isso, a minha interpretação é que ele estava a dizer que os universitários, os intelectuais, têm que ter a humildade intelectual suficiente para deixarem-se ensinar pelas comunidades. Essa humildade intelectual para ele durante toda a vida foi muito importante para a sua aprendizagem. Isso é o que lhe transforma num sábio. Portanto, em relação à segunda parte da sua pergunta sobre a pós-colonialidade, é isto que vou falar um pouco esta tarde. Eu não gosto de termos pós-colonialidade. Eu prefiro libertário, porque, pelo menos para o caso de Moçambique, nós vemos a independência, a conquista da liberdade como um produto de uma luta de dez anos e de um esforço de configurar diferentes camadas sociais, sejam intelectuais, sejam operários, e de diferentes confissões religiosas, etc., um esforço comum para conquistar a liberdade. Então, a referência não é o facto colonial. A referência mesmo é a luta pela libertação de um colonialismo. Então, eu vou falar esta tarde um pouco, chamo mais o período libertário, não pós-colonial, neste sentido. Mas, voltando à sua pergunta e assumindo que a pós-colonialidade é um conceito válido, eu vejo o Viegas como um pensador que recusa, que recusa o colonialismo na sua essência, quer dizer, que era um sistema baseado na tutoria administrativa, mas também na tutoria espiritual, através da igreja católica. Ele recusa nas duas formas. É claro que ele era um católico, faz todos aqueles rituais do catolicismo, mas ele nunca assumiu o catolicismo ou o cristianismo como dogma. Assumiu como uma forma de vida, sobretudo moral, mas não como um dogma em si. Então, neste sentido, eu vejo-lhe como um pensador, se quiser, nos seus termos pós-coloniais, mas nos meus termos libertário, porque ele liberta-se muito cedo desta, vamos assim dizer, colonização mental. As questões que está a trazer em relação ao conceito de pós-colonial e especificamente o que nos traz a partir do Alberto Viegas, parece-me que o seu livro e o seu pensamento e aquilo que nos está a trazer são muito importantes para nós refletirmos sobre uma questão que referimos muitas vezes, mas que muitas vezes não percebemos muito bem até onde é que isto vai, que é a questão dos diferentes SUIs. Não há só um sul, há vários SUIs. Por exemplo, muita da literatura que nos chega da América Latina ou muitas das experiências que nos chegam da América Latina eventualmente não farão muito sentido ou trazem-nos novas categorias que também não são categorias suficientemente abertas ou significativas para conseguirmos compreender a realidade do continente africano ou, neste caso, a realidade de Moçambique. Eu queria refletir um bocadinho sobre isso, porque eu, quando li este livro, houve uma coisa que eu me lembrei de imediato, que é que o Alberto Viegas é, desde logo, é um educador, é um pedagogo. E é assim que ele se assume. E a primeira coisa que eu pensei é nós, a partir das epistemologias do Sul, nós vamos ampliando a linha abissal para integrar alguns pensadores, algumas referências que não são reconhecidas na Europa, mas quando vamos ampliando e à medida que vamos ampliando vamos percebendo que vamos deixando de fora muitos outros. E eu pensei no Paulo Freire. O quanto o Paulo Freire foi um educador, um pedagogo, que vem com a pedagogia do oprimido, altamente inovador, que ainda assim consegue vir a ser uma referência na América Latina, consegue vir a ser uma referência, inclusive em algumas correntes da educação popular na Europa, ainda que não seja tão reconhecido como na América Latina. E depois aparece-nos aqui o Alberto Viegas, que teria muito a dizer, ou que tinha muito a dizer, e que se calhar disse muito sobre as questões da educação, mas que é um conhecimento que, na sua maioria, não ficou escrito. Passou apenas por aquilo que foi sendo transmitido. Eu não sei se quer também refletir um pouco sobre isso, de alguma maneira, se é mais difícil ir buscar alguns conhecimentos que estão no continente africano ou em Moçambique, que têm esta questão muito maior da oralidade, que era uma questão inclusiva que o Alberto Viegas referia bastante, quando dizia não é porque não está escrito que não existe, não é porque a nossa história não está escrita que nós não temos uma história. E depois há aqui uma outra questão que também me faz pensar na especificidade de Moçambique, que é o facto de o Alberto Viegas, que nós vemos como alguém que é um mestre do mundo, na nossa linguagem, que é alguém que lutou contra a opressão de várias maneiras, mas que não se assume contra o capitalismo. E na linguagem dele nunca aparece nas questões da resistência, as questões da esquerda e da direita. O que em si mesmo também me parece ser uma especificidade, talvez, de Moçambique, porque dificilmente alguém escolhido como um mestre do mundo no contexto latino-americano, a partir dos estudos pós-coloniais ou dos estudos pós-coloniais, dificilmente seria alguém que se assumiria a favor do capitalismo. E, portanto, eu acho que se calhar alguma colonialidade no nosso pensamento, às vezes, de pensar que, de todo o lado, a emancipação passa por não querer um capitalismo. Porque parece que, no discurso do Alberto Viegas, que há uma ideia de, não, nós queremos jogar este jogo e queremos mostrar que também somos capazes de jogar o jogo de onde fomos excluídos durante muitas décadas, durante muitos séculos. Eu não sei se quer elaborar também alguma coisa, fazer um comentário sobre esta questão da especificidade de Moçambique enquanto o Sul. O que é que Moçambique nos tem a ensinar? O que é que é a especificidade que nos pode trazer para as epistemologias do Sul ou para a construção de um pensamento global? Bom, primeiro, queria dizer que o conceito do capitalismo não faz nem fez parte do arcabouço do Viegas. Então, ele nunca se viu confrontado, mesmo na entrevista, nunca lhe confrontei com este conceito, consequentemente, do anticapitalismo. O que transpareceu, sim, que talvez podemos dizer que é indiretamente anticapitalista, porque ele defendeu muito durante as entrevistas o projeto político da Frelimo de 77, em 83, que era a construção de uma sociedade socialista. Entendendo-se por isso uma sociedade mais justa, mais distributiva. Mas penso que o particular do Viegas é o ter sublinhado o aspecto ético que isso implicava. ele era muito claro na ideia de que, por exemplo, para ele, o conceito de liberdade era não liberdade de expressão, mas a liberdade de escolher entre o mal e o bem. Portanto, em todas as suas formas de ver o mundo, ele colocava a questão ética, a questão axiológica, a questão do comportamento, para ser mais mundano nesse sentido. o vocabulário capitalismo nunca fez parte dele, embora nós pudemos inferir indiretamente que ele era contra o individualismo, era contra aquilo que são os subprodutos do capitalismo. Mas ele é contra, porque aquilo que me pareceu é que ele não é contra a mudança da Frelimo a partir de meados dos anos 80, quando a Frelimo se abre, deixa o projeto socialista e se abre ao capitalismo. e a sensação que eu tenho é que ele fez o que tinha que fazer. Não sei se há alguma sobreinterpretação da minha parte. Eu acho que ele não chegou a maturar conceptualmente este processo. Ele o que sentiu nela eram amarguras dos produtos do capitalismo, como corrupção, da espécie de pessoas que não respeitam os outros. e ele ficou com muita amargura em relação a isso. Mas eu tenho um pouco a impressão que ele não chegou a pôr isso como um problema teórico, como pôs em outras coisas. Ele não chegou a elaborar neste sentido. E também, assim, pensando, já que me pergunta, vejo-me assim já ter que repensar atrás da entrevista, eu acho que ele não conseguiu transcender o período em que ele ficou maduro, que era o período mesmo de defesa de uma causa que era a liberdade, que era o socialismo e uma causa que ele acreditou. Então, acho que não conseguiu transcender isso e ver fora desses olhos essa nova fase de mudança que ele fez. Porque ele faz a defesa disso a partir da luta de libertação, em primeiro lugar, durante o colonismo, mas depois a partir de dentro do Estado. Sim, sim, sim. Portanto, há aqui também uma diferença entre pensarmos que ele não faz a partir do que se poderia chamar noutros contextos dos movimentos sociais, ele faz a partir do Estado e, portanto, há aqui uma transição depois que tem que fazer quando o Estado, se calhar, de alguma maneira, poderá vir a desiludi-lo. Sim, eu acho que foi essa desilusão, aliás, ele expressa numa das entrevistas em que fala, numa das passagens que fala que alguns visitantes vinham, não lhe queriam ouvir naquilo que eram as suas opiniões expressas. Porque ele era, só para contextualizar, ele era chefe de um grupo dinamizador, ele era secretário de um grupo dinamizador. Quando chega a independência, sim, ele foi eleito secretário de um grupo dinamizador, mas aí, atenção, ele não era secretário tipo chefe. Sim, O secretário dele, ele foi confundido no que era disso, não é? Então, ele foi quem dirigiu praticamente todos os festejos da independência que desde estar da bandeira e organizar a festa durante dois dias, etc. E este período marcou-lhe muito neste sentido. Mas eu ia dizer que ele permaneceu no sistema e ele permaneceu até morrer membro do partido da Frelimo, mas, insisto em dizer que com aquele ideal da primeira Frelimo, como diz o Nguenha, a Frelimo 1 e não a Frelimo 2 que teve que se render a um sistema liberal, capitalista, etc. Mas ele permaneceu ainda naquele ideal. Mas é, eu acho interessante a expressão que o professor Castiano está a utilizar, que é o teve que se render, que eu não sei se foi propositada ou não, mas que eu acho que aí, de alguma forma, como eu vejo no Alberto Viegas, alguma conformação com o teve que se render, não há uma crítica direta, há uma desilusão, de facto, e eu agora estou a entender aquilo que eu disse, há uma desilusão, mas sem que exista uma contestação, uma reivindicação de que as coisas fossem diferentes, porque era como se tivesse que ser assim, porque senão não tinha como entrar no jogo que vinha aí. Sim, para ele ter sido um dos movimentos liberais, tinha que ter retirado da Frelimo e fazer essa resistência que era o capitalismo a partir de um outro ângulo. mas isto não estava nas suas contas. Então, para ele, era fiel àquele ideal e era aquele que ele via. E acho que isso impediu um pouco que fosse, vamos assim dizer, um emancipador anticapitalista que nós conhecemos. Mas essa é a grande questão. Será que não foi? Será que, de outra maneira, naquilo que ele ia passando de pessoas para pessoas, ainda que ele pudesse não defender um outro? Porque essa é a minha grande questão, porque às vezes nós temos as nossas categorias daquilo que são os emancipadores e depois nessas categorias não cabem aquilo que nós não entendemos muito bem. E dentro das nossas categorias, ou pelo menos das minhas, é um bocado difícil, às vezes, onde é que eu coloco o Alberto Viegas, que é uma personagem absolutamente fascinante, é um homem que resiste contra as desigualdades, que luta pela liberdade, que tem o percurso todo extraordinário que tem, que não sai da Frélimo e não sai da Frélimo também provavelmente pela lealdade aos princípios que o fizeram lutar, fazer a luta da libertação, que os fizeram fazer parte do projeto de construção num Estado socialista, viver aquele momento em que se acreditava nós vamos construir um país diferente, que é um momento absolutamente extraordinário, pelo menos cada vez que nós ouvimos as pessoas a narrar aquilo que viveram naquela altura, eu consigo imaginar que tenha sido uma altura de acreditar que as coisas podem mudar, mas ele em nenhum momento parece ter traído os princípios dele, eventualmente ele não entra, não vai para os movimentos sociais, não entra nas nossas categorias onde nós estamos habituados a ver a resistência, mas não será ele também um... o que aquilo na Epistemologias do Sul nós dizemos, alguém que tem um conhecimento que é nascido da luta e uma luta que não se fez só na luta da libertação, mas que ele foi fazer no cotidiano, a forma como ele lutava, por exemplo, aquilo que há bocado não acabou de dizer, o que ele se queixava, como é que ele contrariava quando alguém ia até a área dele e não deixava e não queria ouvir, ele enquanto secretário não queria ouvir o que ele tinha para dizer, a minha questão é precisamente esta, não será tão importante a luta que o Alberto Viegas faz como são muitas vezes lutas através dos movimentos sociais ou esta luta individual nunca será suficiente? Eu acho que ele não, vamos assim dizer, o sentimento que eu tenho é que a grande força dele era como disse antes a moral, ele resistiu contra a degradação moral, agora se daí conseguiu transcender para uma resistência mais sistêmica, pense que não, ele sempre refugiou-se na ética, na correteza, na justiça, na liberdade, defendeu princípios morais, mas que não transcenderam, vamos assim dizer, para uma luta contra o sistema capitalista nesse ponto, mas também, talvez, vai iluminar um pouco, eu dizer que ele foi membro da Liga dos Direitos Humanos, não da Liga dos Direitos Humanos, desculpe, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a Liga é fora do sistema, vamos assim dizer, a Comissão Nacional dos Direitos, é uma comissão governamental, etc., e nisto aí ele exerceu muito bem seu papel, vamos dizer, contra-hegemônico, contra um discurso imposto sobre os direitos humanos do Ocidente para condições locais, aliás, essa foi a razão porque ele foi eleito desta comissão, era exatamente para trazer aquilo que são, como vocês dizem na Alice, epistemologias locais do Sul, dentro de um grande discurso individualista dos direitos humanos, ele defendeu muito a questão coletiva desses direitos. A segunda coisa importante também que mostra um pouco essa sua tendência de lutar contra o sistema é que ele foi o diretor provincial de, não sei o termo correto, mas de ação social, e o seu, ah, das calamidades, era assim que se chamava. Então, o seu trabalho era sempre andar pelas calamidades, pelas pessoas, como é que é, afetadas pelas cheias, pelas doenças, etc., e ver se encontrava formas de apoio e de ajuda. E neste sentido, ele também foi, vamos assim dizer, contra-hegemônico, mas dentro, sempre, repito, da estrutura estatal, mas nunca fora, em termos de uma organização. Ele defendia, dava uma importância muito grande às línguas, às línguas, às várias línguas nacionais. Inclusive, notava-se que havia uma irritação, não sei se posso chamar assim dele, em relação quando alguém tratava as línguas nacionais como dialetos. Exato. inclusive defende que um moçambicano tem que saber falar uma das línguas nacionais. E isto remete-nos não só para a questão da língua, mas para a questão das especificidades e das diferenças que existem dentro de um país como Moçambique e ainda mais num continente tão grande como é o continente africano. Quando se faz um trabalho como o professor José Castiano está a fazer aqui toda a questão toda da filosofia africana, como é que se mantém um equilíbrio entre a afirmação de que existe uma filosofia africana e, por outro lado, o não cair naquela ideia da ilusão do unanimismo, não é? A ilusão do unanimismo em que se vai solidificar ou criar um estereótipo de que existe uma filosofia africana sem se ter em conta todas as diferenças que existem também na filosofia ocidental e, portanto, que haverá muitas diferenças entre a filosofia ocidental, diferenças com géneros e, mas, no meu, que existam, podemos dizer que existem dentro da filosofia africana. Como é que é difícil manter este equilíbrio por um lado reivindicar alguma especificidade, alguma identidade da filosofia africana, mas uma identidade feita das inúmeras diferenças e, eventualmente, contradições no seu interior? Aí há muitos aspectos. O primeiro é que a filosofia africana nasceu não nascendo, ou seja, havia a ideia de que a filosofia africana só pode ser expressa através de provérbios, através de mitos e que, por essa mesma razão, nós tínhamos que encontrar filosofia só naquilo que são os guardiões dos mitos, das tradições, dos provérbios, que são os velhos. Então, isso, a culpa é de, mais uma vez, o Tempels, que criou esse paradigma de uma filosofia baseada, como eu dizia, na ontologia, no ser africano. Mas, todo o trabalho do Antonde, quase o Eredo, o Oruca, essa geração, foi um pouco de negar essa ideia de que a filosofia africana está por trás dos provérbios. Ela é também pensada, portanto, não é unanimista, no sentido de que os provérbios, os dizeres, etc., são mais ou menos acreditados por todos. Tu chegas é uma povoação, eles quase sabem todos, e são obedecidos de uma forma quase que religiosa. Então, eles revoltam-se contra essa ideia do nascimento da filosofia africana. Portanto, é um desafio, a ideia unanimista, que fez, de fato, nascer da filosofia africana. Voltando para o Viegas e a questão de línguas. O Viegas, para mim, assumiu um lugar muito particular por quê? Porque ele não nega completamente essa ideia de que os provérbios, não é? Os dizeres, os hábitos, podem sugerir elementos da filosofia. Aliás, ele faz deles os seus pés firmes culturais para entrar na globalização. Portanto, ele sempre partia de um conto, partia de um provérbio e daí construía. E, portanto, a língua era necessária dominar para isso. Portanto, a língua é um elemento fundamental para a inserção cultural na base da qual este elemento pode intervir. Eu chamo o termo que eu uso é interpelar o mundo. Então, sem esse alicerce, o Viegas não se compreendeu. Mas, o mais extraordinário nele é que ele não para aí. Nós conseguimos, durante a entrevista, um Viegas que vai se revelando cada vez mais um cidadão do mundo e que mostra que, embora a língua seja importante, embora o conhecimento das tradições seja importante, mas essas devem servir como elemento de uma firmada no mundo, como um homem simplesmente humano e não para ficar aí. Por isso, é uma recusa constante. Eu penso que a vida dele foi uma recusa constante ao esquinamento a um sábio cultural dos macuas. Pelo contrário, na relação a isso, ele mostrou que pode ser, continuar a ser macua, mas a interpelar o mundo a partir daquela esquina. então é isso que penso que nas interpretações que até agora havia sobre o Viegas era chamado como o sábio macuafo. Mas a vida dele foi exatamente a recusar este esquinamento ao sábio macuafo. E essa, voltamos à minha primeira questão, e essa foi a primeira resposta, que é qual é a superação deste trabalho em relação à filosofia da sagacidade, que é precisamente não se está a procurar uma filosofia específica africana, mas alguma coisa, ensinamentos que sejam válidos para nós conhecermos melhor o mundo e eventualmente para transformarmos o mundo. Eu poderia dizer até é procurar o humanismo em cada cultura, portanto, o universal em cada cultura. Isso é que seria a filosofia. E eu não resisto aqui a fazer-lhe a pergunta que é o projeto Alice, que é um projeto que assenta na proposta das epistemologias do Sul, que parte precisamente da ideia das aprendizagens recíprocas e das aprendizagens a partir do Sul, sendo que aquilo é um Sul que não vale como um Sul uma tradição ou algo que está ali fechado, mas um conhecimento que nos pode ensinar coisas mais latas do que aquele espaço e, portanto, há uma aprendizagem aqui, a ideia de que a Europa pode vir a aprender com o Sul e eu parece-me que existe aqui muitas proximidades entre o nosso projeto e aquilo que o professor Castiano fez neste livro. Parece-lhe bem esta minha interpretação, acha que faz sentido esta aproximação com as epistemologias? Faz muito sentido. A primeira coisa que eu vejo no projeto Alice é o facto de ser um projeto contra-hegemônico dentro da epistemologia. Ou seja, ele abre-se para aprender de todas as culturas. Então, penso que é um projeto que cuja, vamos assim dizer, a característica principal a partir de mim é olhar o diferente sem ser necessariamente inferior ou sem ser periférico. Portanto, é trazer todas essas diferenças até o mesmo estatuto epistemológico. Não é? Em segundo lugar, eu acho que está a dar vozes no norte as formas de ver o mundo, de agir sobre esse mundo que são diferentes, mas, sobretudo, formas de agir contra modernas. Ou seja, tem um objetivo específico, é olhar para as diferentes experiências que diferentes povos e culturas fizeram com a modernidade, porque o colonialismo não é mais que a confrontação do Estado moderno, etc., num contexto diferente. Então, nós fizemos uma determinada experiência com esta modernidade. Desenvolvemos não só luta, mas também um saber e uma certa interculturalidade. E este projeto da Ulisse está a trazer à tona esse elemento resultante através de uma agressão moderna, que é o colonialismo, mas que neste processo estabeleceram-se relações interculturais e que é possível através do projeto da Ulisse trazer. Então, eu vejo aqui uma proximidade no que eu faço, mas também vejo uma complementariedade, no sentido de que aquilo que eu chamo de intersubjetivação, no fundo, é mostrar que estas ditas epistemologias do sul ou culturas, elas têm sujeitos determinados que não são à primeira vista informantes, sem sabores, nem saberes, mas são sujeitos que constroem o seu conhecimento, constroem o seu mundo e que, portanto, mais do que contato entre culturas é o contato entre sujeitos que se arvoram de representar as suas culturas, mas que, para mim, esse conceito de interculturas esconde, muitas das vezes, também, as relações de poder locais, em que muitos desses sujeitos, não sei como, qual é o nome que usa em relação a esses sábios, disse-me o nome agora. Nós usamos mestres do mundo. Sim, muitos desses mestres do mundo, sim, eles também estão imbuídos num determinado contexto de poderes, de lutas e que, para sobressaírem como tal mestres ou como sábios, qualquer conceito que o seu usar, eles também estão sujeitos normais como nós. Então, a minha ideia é que eles sejam trazidos dentro da sua subjetividade fundamental e não em primeira linha como um representante de uma cultura. Esse é que é o principal para mim. Quer dizer que eu não estou a falar em nome do Sul. Sim. Eu estou no Sul, estou a falar daquele contexto, mas tudo que eu estou a dizer é produto da minha construção como sujeito que vive numa determinada cultura. Subjetividade. Sim. E que, portanto, isto, penso que é um passo à frente na luta contra o unanimismo. Que sempre está à espreita a gente quando fala de epistemologias. Muito interessante. Eu não... Vou ter que lhe fazer uma última pergunta que é... que tem a ver com a forma como encerra o livro, que é como a reflexão sobre o Ubuntu e a filosofia do Ubuntu. Sim. E a minha questão seria o que é que é uma ciência ou uma filosofia feita a partir do Ubuntu ou com base nos princípios do Ubuntu? Olha, a palavra Ubuntu traduzida é humanismo. O Ubuntu. Quer dizer, ser humano, ser humanista. O certo dizer é recordar o humanismo, a definição do homem, não é? Antes, na Grécia, cresce a ideia de que o homem é um ser racional. Portanto, a razão é o que faz o homem. É o que o distingue de outros seres. E depois tivemos um período religioso, praticamente, o homem é um ser crente. Tivemos um Heidegger que se revolta contra esse tipo do humanismo e diz que é a linguagem que é a casa do homem. Portanto, ele é o guardião da verdade porque tem a linguagem. E o Ubuntu aparece aqui como uma proposta um pouco diferente. dizer que o que caracteriza o homem ser humano é a dimensão ética, axiológica, o seu comportamento, é a forma como ele partilha o seu mundo de material e material com o outro. Portanto, eu sou homem porque você existe. Eu sou homem através dos seus olhos. Esta é a ideia fundamental. Então, o meu comportamento determina o meu ser, a forma como eu se perdi. Até eu dou um exemplo neste livro a dizer que se o Sócrates ou talvez levemos um pior, o Diógenes que fazia, que gozava com todo o mundo na Grécia, num contexto africano ele nunca teria sido considerado sábio porque a sabedoria está ligada ao comportamento. Portanto, mesmo em Viegas era o seu comportamento que é mais importante. Então, ainda a sua pergunta o que é que é fazer ciência a partir do Ubuntu é pôr os valores em primeiro lugar. O valor da liberdade, o valor partilha, o valor da justiça. Então, quando eu estou antes de fazer a ciência encontrar o meu objeto de estudo, metodologias, etc., então eu tenho que estar claro de quais são os valores que é através desse saber eu vou defender. Portanto, é a precedência do ético em relação ao saber e a precedência do ético em relação ao político. Isto, penso, que é a maior contribuição do Ubuntu. Só que não podemos ser acríticos em relação ao Ubuntu. É certo que este humanismo Ubuntu cresce em condições de comunidades. e tenho que te recordar que em África havia mais de 12 mil nações. A Conferência de Berlim reduziu essas 12 mil em 50. Então, aquelas nações eram comunidades de onde cresce o Ubuntu. Então, agora, o grande desafio é dizer o que significa o Ubuntu num contexto moderno, num contexto intercultural, num contexto político. O que significa partilhar solidariedade num contexto de capitalismo? O que significa isso? O que significa a humildade num contexto em que tu tens que estar num parlamento a defender uma causa? Será que a humildade leva-te longe, ficares calado até escutar outro acabar em vez de argumentar e lutar? Então, o grande desafio que tem a filosofia Ubuntu é adaptar-se às condições modernas. mas ela não deixa ser válido na sua essência que é por os valores humanos antes do saber, antes do político e antes do ser. Professor José Castiano, muito obrigada por esta entrevista. Foi um prazer enorme estar aqui consigo e esta tarde vamos assistir ao seu seminário que também ficará depois disponível juntamente com esta entrevista no nosso site. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.